No final da tarde, o fluxo de veículos nas rodovias de Mato Grosso aumentou. Muitos motoristas pegaram a estrada de volta para casa. Até no período da manhã de segunda-feira, 38 acidentes de trânsito foram registrados nas rodovias do estado. O número apresentou redução se comparado com o último feriado. Os números registrados aqui no estado de Mato Grosso representam uma redução de 26% em relação ao ano passado, neste mesmo período. O que é o resultado do trabalho na PRF, que vem intensificando as fiscalizações e a orientação do usuário, quanto às preocupações em relação à velocidade, alta velocidade, ultrapassagem de local proibido, etc. A fiscalização foi intensificada nas BRs 163, 364, 158, 070 e 174, para combater as principais causas de acidentes graves. 14 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante nas rodovias de Mato Grosso. Sete pessoas foram presas por dirigirem embriagadas. A PRF montou pontos estratégicos para coibir os motoristas em fratores. Os postos móveis servem como um aparato para auxiliar o policial que está na rodovia. Nesse momento a gente pode fazer a autuação, a abordagem e a fiscalização no mesmo momento. Ele funciona como se fosse um posto fixo, só que num local específico para fazer as abordagens. Em todo o país foram aplicadas 30 mil multas por excesso de velocidade e 3 mil por ultrapassagens indevidas. Para facilitar o trânsito, o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias com pistas simples foi restrito, como caminhões bitrens com dimensão excedente e caminhões cegonhas, que tiveram horário de circulação reduzido. O motorista tem que ter paciência, hoje vai ser um trânsito com fluxo um pouco mais intenso. Não vai haver um número significativo de caminhões rodando, mas de qualquer forma o motorista tem que ter atenção, tomar cuidado com as condições do clima, caso chova, deve reduzir a velocidade, ligar os faróis e fazer uso do cinto de segurança.